Apoio o movimento Viva Cascais, apesar de estar mais virada à esquerda, porque acho que realmente vejo em carros carreiras a pessoa indicada para elevar o nosso concelho. Foi uma pessoa que realmente me despertou a atenção nesta sua última caminhada, porque teve a coragem política de dar uma volta de 360 graus dentro da estrutura e do funcionamento da Câmara Municipal de Cascais. Foi uma pessoa que devolveu a Cascais toda a alegria, o movimento e a cor que nós já não sabíamos o que era há uns anos. E é uma pessoa que realmente tem a preocupação de ir junto das populações, de auscultar as populações. Trabalho esse que estamos agora a ver e a seguir, ainda não chegou aqui à freguesia da parede, mas há de chegar. E daí a razão porque, independentemente de eu não me rever na política e na cor política, chamemos-lhe assim, de Cascais, mas eu apoio este movimento, apoio Cascais.